A pedra fundamental da nossa igreja, o santo e o marcado e o mal, é a nossa que trabalha nessa festa, a canção de estantos e ação. Se eu tenho certeza que é uma riqueza maior que o amor, e aí toda a missa em casa do amor, que esse homem santo leva a Deus do grão. E transforma o coração. É muita esperança, morada com a criança, é que é importante para o país, uma igreja santa e uma comunidade, onde mora o mar, o povo vive mais feliz. Esse ser o desejo bate a porta, vai seguir a vocação. A saudade em seu peito é como é teu, eu aceito em sua mão. Como o pai que afina por seus filhos, o pai do seu viver, vai ao que diga o mundo perdido, quem a luz mora os pode ver. Eu tenho certeza que é uma riqueza maior que o amor, e aí toda a missa em casa do amor, desse novo vivo, como é o adeus do grão, e do sol com o coração. Temos que a esperança, morar de uma criança, vem e é importante para o país, uma igreja santa e na comunidade, onde mora o padre, o povo vive mais feliz. Obrigada.